Oi, meu nome é João e eu sou membro dos Irmãos Jurássicos e vim aqui para fazer um convite para você. Você que joga Jurassic World Alive e não tem nenhuma aliança, pode entrar em nossa aliança, sim. Lá você pode fazer novas amizades, pode doar dinossauros ou pode ganhá-los em raids, em combates ou até mesmo batalhar entre amigos. E aí, tá esperando o que? A aliança está passando agora, mas não se esqueça, tem apenas 50 vagas. Bom, agora que você já recebeu o recado, bora para o vídeo. Fala, Irmãos Jurássicos, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo dos Irmãos Jurássicos, então já vai deixando aquele like, se inscreve se não está inscrito, ativa o sininho. E isso nos ajuda muito, vocês não sabem, mas nos ajuda muito. Também não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, estarão passando aqui em cima e estarão na descrição. Mas bom, pessoal, qual é o assunto do vídeo de hoje? Hoje eu vou falar como são os animais, ou melhor dizendo, dinossauros, do livro Jurassic Park de Michael Crichton. A oitava maravilha do mundo. Mas bom, pessoal, eu não vou falar de todos os dinossauros, eu vou falar de alguns. Eu possivelmente vou fazer a parte 2 desse vídeo, mas bom, agora que vocês já fizeram tudo isso que eu falei, bora para o vídeo. O dilofossauro do livro, ele é bem interessante, porque suas patas e barriguinha embaixo eram um verde claro, acho que imitando um azul piscina. E seu corpo era muito amarelado, tinha manchas e listras pretas, lembrando a coloração de uma onça. Sua crista e sua cabeça tinham um pouco de preto, mas sua crista era a coisa mais bonita do animal, porque era um laranja meio avermelhado. Tudo bem, eu sei que o Velociraptor do livro é um Deinonikus, tanto do livro e do filme Jurassic Park. Mas como no livro o Velociraptor é descrito, o Deinonikus, melhor dizendo, é descrito como Velociraptor, eu vou me referir aqui como Velociraptor. E ele, sua cor era amarela com listras vermelhas e tinha em volta do olho uma coloração verde. E isso não te lembrou algo? Sim, a Kenner fez um brinquedo homenageando o Velociraptor do livro Jurassic Park. O Procompsognathus no livro Jurassic Park de Michael Crichton é verde, com o rabo meio verde escuro, patas meio esverdeadas escuro, embaixo, meio dos pés. E tinha listras meio amarronzadas, meio avermelhadas. E tinha listras em volta também no seu rosto. O estegossauro do livro era um verde claro nas costas, com a estelda armas meio pretas, barriga amarela, amarela não, correção cinza. Suas patas eram uns verdes meio escuros, rabo meio esbranquiçado, com partes marrons. Suas placas dorsais, assim, eram laranjado com marrom escuro. E o seu rosto era meio apagado, assim, ó, em volta dos seus olhos, assim. O triceratops do livro tinha um verde apagado embaixo do seu corpo, em cima um cinza bem amarronzado, eu diria. Os teodermas marrom escuro, assim como seus chifres, bico e cinza. E suas garras no pé eram um cinza meio escuro. O tiranossauro do livro Jurassic Park de Michael Crichton, ou melhor dizendo, a Rex, ela é vermelha e com listras vermelhas escuro, ou às vezes aparenta ser listras pretas, como o brinquedo da Kenner, que foi meio que uma homenagem ao livro. Suas patas são meio vermelhas também, e é um tiranossauro bem interessante. Bem que poderia ter ido pro filme, seria muito mais interessante do que uma coloração marrom, como a da Rex. Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Deixe o like se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilhe o vídeo com aqueles seus amigos que gostam de Jurassic Park, nos segue nas redes sociais, o nosso Instagram tá passando aqui em cima. Bom, é isso mesmo, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, meu nome é João, e eu sou membro dos Irmãos Jurássicos. Falou! Tchau!